Você cobrava, né, pavio Dantas também, medidas do governo, tem uma novidade agora, ó, ó, vamos ver se vocês vão gostar. Vamos abrir as portas da esperança, vai lá. É o Conselhão, a volta do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do Governo, o chamado Conselhão, retomou suas atividades na manhã desta quinta-feira. O grupo que marcou as primeiras gestões de Lula terá uma versão ainda maior dessa vez, saltando de 82 participantes para 246. Entre os convidados estão Felipe Neto, Bela Gil, padre Júlio Lancelotti e Luís Atrajano, integrantes do MST. O colegiado é destinado a debater agendas e temas de interesse de diversos segmentos da sociedade. A reunião ocorreu no Palácio do Itamaraty e contou com a presença de Lula, Geraldo Alckmin e ministros de Estado. No evento, Alckmin rasgou elogios ao petista. A primeira palavra é agradecer ao presidente Lula, que salvou a democracia brasileira. Esse é um fato. As ditaduras suprimem a liberdade em nome do pão, não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. É nas democracias que se constrói uma sociedade e um mundo melhor. Cláudio Dantas, tá então, governo em ação. A gente falava de inação do governo. Teve essa hoje, a volta do Conselhão com essa célebre lista que a gente destacou. O Brau, você acha que é possível se resolver alguma coisa numa reunião com mais de 240 pessoas? Não dá. Nem reunião de condomínio. Olha, é um negócio assim, é uma grande falácia, além de uma estupidez, na verdade. O que o governo, o que o Lula, pra que o Lula usa isso aí? O Lula usa isso pra quê? Pra tentar cooptar apoio na sociedade, em setores da sociedade, pra se blindar de críticas. Porque no momento que ele convida um empresário, convida a líder social, convida, enfim, alguém do setor do comércio, do serviço, de tecnologia, ele vai tentando criar uma blindagem reputacional. Porque ele convida a pessoa, a pessoa, são pessoas conhecidas, né? Meio artístico, etc. São pessoas que, elas são, muitas vezes, respeitadas ou admiradas, ou, né, tem seguidores nas suas redes sociais, influenciadores. E elas são opiniões que têm, vamos dizer assim, impacto. Então, quem é que quer ver, esperar que essas pessoas critiquem o governo? Porque se criticar, vai reverberar. Então, é uma forma de anular as críticas. Porque você convida, aí a pessoa fica constrangida. Pô, eu tô lá no Conselhão, é importante, eu faço parte, né, desse grupo aí de notáveis que pensam o país. Ninguém tá interessado no que vocês pensam. O Lula não está interessado. O PT não está interessado. O PT tá interessado no que você representa pra ele, como ele pode te usar. Pra você não criticar o governo. Poder ficar quieto, falar com a sua família, com seus amigos, ó, eu sou do Conselhão. E não falar nada contra o governo. É isso. É uma forma de blindagem reputacional. Pra anular as críticas. É mais uma forma de distrair a sociedade da sua incompetência. É um governo profundamente incompetente, que só usa a máquina pra retaliação, pra calar adversário, e agora até pra calar os aliados ou possíveis adversários. É disso que se trata o Conselhão. O Alckmin, ele deixou de ser um picolé com gosto de chuchu e passou a ser um picolé com cheiro de cúrcuma, né. É impressionante, é impressionante como uma pessoa pode rasgar a história de uma vida inteira, como tantos outros fizeram nesse pleito de 2022. Rasgaram a história de uma vida inteira, gente que no jornalismo, na televisão, no rádio, na política, passou 14 anos de governo do PT, foram 14 anos de governo do PT. Nenhum só dia. Não teve um dia sequer que pra essas pessoas, o PT, em especial o Lula, tivesse feito algo que prestasse. Nenhum dia. Nem um segundo de um dia. E do dia pra noite, como que num passe de mágica, essas pessoas enxergam um homem como Lula, que não tem noção de direitos humanos, que não sabe o que é democracia, que é um autoritário, que era um X9 de delegado durante a ditadura militar, ele era informante do Romeu Tuma, segundo o filho do Tuma, não tem noção de nada do que fala, não sente nada do que prega e não pratica nada do que diz. Um homem que, como vimos, não se importou em deixar 40% da população sem água e esgoto, pra que a mulher possa ir ao Arminê Gil do Zenha, possa ter uma cama de 45, sofá de 67, quase teve uma mesa de 220, e sabe-se lá mais o que? Porque, quando o Alckmin diz que as ditaduras, e esta frase, pra mim é muito emblemática nesse discurso, as ditaduras, elas tiram a liberdade em nome do pão, eu não sei se foi um código cifrado, se o Alckmin é mais inteligente que eu, porque quando ele diz que a ditadura, ela tira a liberdade em nome do pão, ele tá chamando o governo Lula do quê? Porque, que tá tirando o pão e a ditadura e a liberdade ao mesmo tempo. Nós estamos ficando cada vez mais sem liberdade, pessoas físicas ou jurídicas, e o pão está cada vez mais inacessível. Então, se a ditadura dá o pão e tira a liberdade, o que é o governo Lula que tira a liberdade e tira também o pão? Agora, Zé, e até falando sobre o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que o Pavinato mencionou agora, e que a gente viu ali fazendo elogios ao presidente Lula, ele também aproveitou pra criticar o Banco Central, a decisão de ontem de manter os juros em 13,75% ao ano, a gente até vai falar sobre isso mais tarde, mostrando reações de petistas, mas o vice-presidente, que não é do PT, também aproveitou a reunião aí do Conselhão pra atacar o Banco Central, Zé? É, se definir como aliado, né? Eu fiz umas contas rápidas aqui, e se cada um desses integrantes do Conselhão, se cada um falar por 10 minutos, serão 40 horas, ou seja, é impossível, né? Eles não estão ali pra falar nem dar a opinião, estão apenas pra fazer parte de uma fotografia. Esse Conselhão amplo, assim demais, não funciona, não adianta. E seria mesmo bom que o governo ouvisse, de maneira técnica, de maneira eficiente, setores da sociedade. Não precisa ir ao Palácio do Planalto e nem formar esse Conselhão, é só prestar atenção nos setores, nos setores da sociedade. Geraldo Alckmin, ele está demonstrando uma lealdade muito grande ao presidente Lula. E isso eu percebi já durante a campanha eleitoral. Os dois foram integrando, o Lula se preocupava com eles, queria saber se o Alckmin já tinha jantado, se já tinha tomado café da manhã. E depois, na própria transição, Geraldo Alckmin foi fundamental. Durante a transição, eu pensei, ele vai ser uma peça importante do governo. E está sendo escamoteado para o Ministério, para a vice-presidência, né? Por ciúmes do próprio PT. O PT é muito ciumento. O PT gosta demais do poder. E tem ali o poder, sempre que chega, ou prefeitura, ou governo, ou presidência da República, como se fosse uma coisa dele ali, coloca debaixo do braço. E é isso que está colocado o Geraldo Alckmin. E ele, para demonstrar exatamente que não está pretendendo o que muita gente está querendo no Congresso Nacional, é que ele assuma a presidência da República, é que ele faz esse discurso. Um discurso de lealdade, um discurso no sentido de que Lula é o presidente da República e que ele não está fazendo nenhuma articulação. Essa articulação para a troca da presidência da República, porque o impeachment, mais do que a saída de um presidente, é a chegada de um novo governo. Tem que passar pelo vice-presidente da República. É, obrigatoriamente, um assunto que passa e que é, de certa forma, até articulado pelo vice-presidente da República. É um recado que Geraldo Alckmin está passando, pelo menos no momento. Olha, eu sou leal, fui eleito vice-presidente, e eu não sei exatamente qual foi a promessa e nem o acordo dos dois a portas fechadas para esta junção que eu te confesso. Quando me falaram lá atrás dessa possibilidade, eu não acreditava. Mas só uma coisa, a única hipótese do Lula ter salvado a democracia só pode ser o fato do login do banco, da conta corrente do Alckmin ser democracia. Agora, ô Mota, até diante disso que falaram o Zé e o Dantas, né, da inviabilidade de um conselho de assessoramento com mais de 200 pessoas, se não é esse o objetivo, qual é então? Qual é o objetivo do presidente com essa retomada do conselhão? É um objetivo político de tentar ampliar a popularidade a partir de figuras conhecidas como essas que a gente destacou aqui, que vão compor? É por aí, Mota? Bom, essa é uma estratégia clássica da esquerda, a criação desses conselhos, né, conselho é um nome cuidadosamente escolhido. Você vai ver isso em várias áreas da sociedade, pode procurar. Você vai ver isso na justiça, você vai ver isso nas relações trabalhistas. O governo, o governo de esquerda, ele cria conselhos que são sempre 100% aparelhados por militantes de esquerda, mas o governo diz que são representantes da sociedade. Eu queria saber quantos conservadores tem nesse conselhão ou em qualquer um dos outros conselhos do governo. A resposta é zero. Esses conselhos são parte de uma estratégia para você se desviar daquelas instituições que realmente têm a legitimidade republicana para influenciar nas decisões do governo. Então você transfere essa responsabilidade, essa legitimidade para os conselhos. E aí você diz que tudo que o governo faz tem aceitação, tem fundamentação na participação da sociedade. É uma estratégia muito antiga. Agora, Dantas, como é que isso afeta a relação com o Congresso Nacional? Pode afetar de alguma forma? Pode sinalizar um isolamento do governo? Afinal de contas, tem figuras muito controversas ali, para dizer o mínimo. Felipe Neto, por exemplo, influenciador digital, e essas figuras públicas todas acabam se tornando rostos do governo, se associando à imagem do governo, por meio dessas... MST, por exemplo, exatamente, bem lembrado. Tudo isso, de alguma forma, contamina ou prejudica ainda mais essa relação que já está muito estremecida, a gente estava falando agora há pouco, do governo com o Congresso Nacional, isola politicamente o governo, Dantas? Olha, é simbólico, né? Como eu disse antes, resultado prático, zero. Mas, do ponto de vista simbólico, claro que pode vir a deixar uma mácula maior nessa relação. Mas eu não acho que isso seja o problema, efetivamente. Você pode dizer, igual está lá, o Carlos Fávaro disse, não, é bom ter o MST no Conselhão, porque é uma forma de trazer esse movimento para dentro do debate oficial sobre a reforma agrária, porque não pode haver invasão, etc. É uma forma de legalizar, igual a Colômbia fez com as Farc, eles querem legalizar o criminoso, querem tirar essa gente da ilegalidade, de alguma maneira, e abrigar dentro da máquina. Eles já estão fazendo isso nas nomeações, eu acho que as nomeações do MST, por exemplo, para o INCRA, para as superintendências do INCRA, é muito mais impactante. Eu acho que incomoda muito mais o Congresso, a bancada do Agro e outras forças políticas que têm interesse em nomear, em abrir espaço na máquina pública, porque é óbvio, quando você coloca uma pessoa dessa dentro de um espaço estratégico, especialmente num cargo comissionado, que tenha um orçamento debaixo ali, do braço, do guarda-chuva ali, isso cria aí, isso realmente incomoda, porque é disso que se trata a relação com o Congresso. O Congresso, a turma no Congresso quer, é cargo, é poder político e poder econômico. E nesse caso do Conselhão, o Conselhão é esse grupão de amigos, é o Lula para fazer o showzinho dele, ficar fazendo, contando história, eles fazem aí, eles usam essa reunião com um network, que tem como objetivo isso, garantir uma grande rede de proteção reputacional, de blindagem reputacional para o próprio Lula. Claro, cada um desses aí usa também isso nas suas relações privadas, porque dá algum status você integrar um governo e tal. Mas, enfim, eu acho que com a relação com o Congresso tem coisas mais importantes que de fato afetam a relação. De qualquer maneira, esse Conselhão terá vida curta. Obrigado. Obrigado.